Bora dançar, velho! Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Bora dançar, tchau! Bebê por nós, a gente sabe o que? Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui foi pra beber e passar Eu tô solteiro na noite Cê tá batendo muito mais do grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Quero ouvir você em casa cantando Cantando, diz aí! Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Mais uma vez, velho! Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Vem, vem, vem comigo, vem comigo Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja 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 Cê gasta o seu batom de cereja Em 5', vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo, eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Uma vez, meu irmão, vem comigo, eu bebo cerveja Tô parado aqui na A.B.E. Tô com medo de virar de estrada Celular sem sinal de internet A saudade hoje tá bloqueada E aqui, bebe cerveja num vapor de requeijão No café feito pra quem tá sem coração E a trilha sonora dos abandonados É por volta, vou pular os seus teclavos E quando toca a pisadinha Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida Quando toca a pisadinha Esse toquinho que chutia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida Lá de janada Ela pisou de chameira Lá ouviu E aí, Jôzinho?